Vamos aprender a cultivar a belíssima Orquídea Catleia BLC Chialin New City. As orquídeas da espécie BLC Chialin New City são plantas lindas e exóticas que podem ser cultivadas em casa com um pouco de cuidado e atenção. Aqui estão algumas dicas para cultivar essa orquídea em casa. Escolha um local com luz indireta e boa circulação de ar. As orquídeas BLC Chialin New City precisam de luz indireta para crescer bem, mas não gostam de luz solar direta, que pode queimar suas folhas. Forneça uma mistura de solo bem drenada. Essas orquídeas crescem melhor em uma mistura de solo bem drenada, como uma mistura de musgo de esfagno e casca de pinheiro. Regue regularmente, mas sem encharcar o solo. As orquídeas BLC Chialin New City precisam de umidade para crescer, mas o solo não deve ficar encharcado, pois isso pode levar à podridão das raízes. Regue regularmente, mas deixe o solo secar um pouco entre as regas. Fertilize a orquídea regularmente. Forneça um fertilizante orquídea de baixo teor de nitrogênio uma vez por mês durante a primavera e o verão para ajudar a planta a crescer e florescer. Poda as folhas danificadas ou murchas. Remova quaisquer folhas danificadas ou murchas para ajudar a manter a planta saudável e forte. Com um pouco de cuidado e atenção, sua orquídea BLC Chialin New City deve crescer e florescer lindamente em sua casa. Gostou das dicas, então siga-nos e compartilhe esse vídeo.